Oi, eu sou o Douglas Hout, Scrum Hout da Seleção Brasileira de Rugby e do Cobras. Eu tenho 26 anos e eu jogo de Scrum Hout. Bom, eu conheci o rugby através do projeto social do Curitiba Rugby chamado VOR, o Vivendo Rugby, que é um projeto super legal que tem como intuito apresentar o esporte para crianças da comunidade, da periferia lá de Curitiba. Então é um projeto super legal que me ajudou muito. A minha família sempre me apoiou muito no rugby, a partir do momento que eu fui me dedicando mais e querendo me envolver mais no rugby também, eles foram querendo se envolver e conhecer mais, então eu sempre tive muito apoio da minha família, foi muito legal. Bom, o Curitiba Rugby me deu a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, me deu a oportunidade de fazer amizades que eu tenho de muito tempo, me deu a oportunidade de me desenvolver como atleta e de chegar nos níveis de jogo que eu tenho hoje, com a seleção e no Cobras. Então só tenho a agradecer ao clube por ter me dado essa oportunidade de chegar aonde eu cheguei hoje. O que me motiva muito hoje é ter os objetivos claros que a gente tem como equipe, isso é uma coisa que me faz acordar todos os dias motivado e querer melhorar, querer estudar mais, treinar mais, porque eu sei que essas coisas vão fazer eu e o time chegar mais perto desses objetivos que hoje em dia é o que mais me motiva a ser jogador de rugby. Bom, então essa é a camiseta do Curitiba Rugby, uma camiseta que eu carrego comigo sempre que a gente vai para os jogos, eu sempre levo ela comigo, ela tem um significado muito legal, o clube no Brasil tem um significado muito importante para mim, o Curitiba Rugby me abriu muitas portas e eu sou muito grato a ele, então agradeço muito e o Cobras é o time de todos os clubes.